Olá, sejam todos bem-vindos ao canal informativo Raças Bovinas. Te peço um joinha para a gente começar. Deixe o seu pedido de vídeo nos comentários e compartilhe se você puder. Te convido a inscrever-se e ativar o sininho das notificações para receber vídeos diários às 18 horas. Eric Cabo Verde Nasceu no dia 7 de fevereiro de 2018. Registro JCVL 2992 Reprodutor Girleiteiro Bai Gengis Khan de Brasília Registro RRP 6097 Reprodutor Provadíssimo Visto como o melhor filho de Sansão Está com um PTA leite de 683 kg e 99% de ecurace Com quase mil filhas avaliadas em mais de 200 fazendas Um grande pai de reprodutores da atualidade Mãe Giba FIV de Brasília Registro RRP 6875 Doadora de embriões Que possui a lactação de 13.177 kg de leite Em 365 dias Filha de Jaguar TE do Gavião Em vaca Oxalufan de Brasília Erick É de criação e propriedade do Grupo Cabo Verde De Passos, Minas Gerais, Brasil Reprodutor de pelagem clara Sendo ótima opção para produção de mestiças De pelagem mura, rústicas e produtivas Apresenta ótima abertura peitoral Bom perímetro torácico Atribuído ao melhor desempenho cardíaco Narinas dilatadas Com boa caracterização racial Pescoço forte Culpim volumoso Linha de dorso lombar plana e forte Garupa um pouco alta e inclinada Costelas abertas, bem separadas e longas Boa profundidade corporal Aparelho reprodutivo um pouco comprido Erick está com um PT a leite Em 828 kg E 46% de confiança De acordo com a BCZ em 2023 A sua avaliação para corte Tem índice na BCZ De 14,91% Sendo o DECA 1 O que indica que está entre os 10% melhores avaliados Da raça G Segue em teste de progênia Pela Embrapa e ABCGIL Com previsão de resultado para 2027 É genotipado A2A2 para beta caseína Código da proteína do leite Que nesse caso indica redução significativa A alergias Com melhor digestão no organismo Um forte abraço a todos Fiquem com Deus e até o próximo vídeo